Fala galera, eu sou o Brunauts. Pessoal, acabou de chegar o spoiler da Gossip Girl. Será que temos boas notícias hoje aqui no Halloween do PKXD? Então, antes de começar o vídeo, deixa teu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Você não é tão forte. Eu não ouvi dizer ninguém que tem resgatado o código, ou seja, ninguém falou nos comentários que resgatou o código. Depois confira lá, vai que você ainda tem a sorte. Então vamos agora para a nossa torre de informações e dê uma olhada nesse e-mail, porque eu estou curioso. Aqui ó, de frente pro robozão. Vamos lá galera, muito like no vídeo em positividade. Vou pegar meu smartphone e vamos ver essas notícias. Escuta o som! Olá Brunauts Mega, você também acabou de acordar com essa barulheira e esse tremor? Parece até que tem uma multidão pulando e cantando lá fora. E o que o PKXD virou um grande palco para um festival? Ha ha ha! Certamente não seria isso que aconteceu, né? Eu vou abrir a cortina e tudo vai estar normal, certo? Ninguém teria começado um festival sem me avisar, concorda? Queridos fofoqueiros de plantão, tenho notícias. O XZ Festival vai começar. É realmente um festival. Eu não posso nem acreditar que isso está acontecendo. Eu amo música. Você sabia que existem diversos artistas que contam as fofocas da vida pessoal através das canções? A Serena Serenata é uma delas e por isso eu sou tão fã. Eu descobri tudo sobre aquela treta na família dela com a música Meu Lugar é Na Fazenda de Lá. Uma das minhas músicas favoritas tem intriga, desconfiança e superação. Espera aí, será que a Serena Serenata vai estar no XZ Festival? Eu preciso ficar na grade para esse show. Vou acompanhar na fila. Nova atualização no PKXD, galera. Então, XZ Festival é a nova atualização do PKXD que vai pintar aí depois do Halloween. O interessante é que é uma atualização que ela lembra um pouco também o Halloween, né? As roupas são bem góticas, né, galera? Bem... Olha o estilo aí, meio escuro mesmo, né? Olha aí a galera no palco. Tem a galera, a plateia com os braços para cima. O palco, a estrutura, mano do céu. Então, um splash art aí para vocês verem. Novos outfits, a gente está vendo. Vamos continuar com o spoiler que está top. Estou gostando. Um ritmo contagiante. Qual o seu estilo musical favorito? No XZ Festival teremos diferentes palcos espalhados por todo o universo para você poder escolher o seu som favorito do momento. Tem até uma tirolesa para você ver toda a festa de cima e de um palco para o outro. Que massa, mano. Gostei, hein? O ritmo está contagiante. Com essa nova armadura de JN1, você vai conseguir colocar todo mundo na mesma sintonia. Com um som incrível e um beat drop de arrepiar. Todos que estiverem ouvindo o seu som dançarão sincronizados. Não é incrível? Aqui está, galera, o novo outfit. Vou ver se eu consigo ampliar um pouco mais aí para vocês. Olha só que da hora. Belezura. Novo outfit aí. É uma espécie de um óculos de balada. Isso mesmo. Óculos de balada, galera. Sai também umas ondas sonoras aí da máscara, aparentemente, né? Bom, vamos voltar. Vamos voltar. Acho que tem mais coisa. Estilo punk. Tem palco para todo mundo. Pronto para gritar. Mãe, não é só uma fase. Que isso? Que loucura é essa, viu? Quem foi que fez isso? Enquanto curte esse som, emo punk, o XD Festival, trouxe uma explosão de estilo e atitude. E se você é fã de riffs poderosos, cabelos coloridos e muito, mas muito rock'n'roll, você está no lugar certo. A rebeldia está em alta e você vai amar fazer parte da banda mais radical do PKXD. Item de mochila, galera. Vamos ver aqui esse item de mochila. Legal. Uma nova mochilinha aqui no PKXD. Agora vamos dar uma olhada nas outras imagens que também apareceram, né? Olha só, rapaziada. Então temos aí os outfits meio góticos de rock'n'roll. Muito bem. Assim como a gente viu no início, né? Na Splash Art. Com tons vermelho e preto. Legal, hein? Show demais. Gostei. Tá diferente. Gostei dessa luvinha aí do menino. Que é a mesma luvinha, na verdade, da menina, né? Lembra aí uma coisa aí com copas também? Meu Deus, que loucura é essa? Cartas aqui no PKXD. Isso mesmo. Bom, vamos adiantando aqui o spoiler que tem mais coisa, rapaziada. Eu vi que tem uma coisa muito maneira, hein? Vamos nessa. Caminhonete e batidão. Aí sim, hein? Chegou a caminhonete do Zagro. Eita, com paredão. Essa não é uma caminhonete qualquer. É uma verdadeira máquina de festa com uma caixa de som estrondante que vai acordar toda a vizinhança. Com o seu design usar de cores vibrantes, ela não só garante que sua presença seja sentida, mas também que todos os hits do festival estejam tocando a todo volume. Onde quer que você esteja. Seja você DJ ou da sua própria festa ou apenas um amigo que faz todo mundo dançar. A caminhonete e batidão é a garantia de que a festa não tem fim nem quando você está indo pra casa. Vamos ver. Aqui o batidão. Muito bom. Olha, eu só acho que deveria ter umas rodas maiores, hein? Ela tem uma frente de uma Hilux, né? Isso, parece com a Hilux, galera. Meu Deus do céu. Era pra... Não, 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 não. Não é Hilux, não. Ela tem a frente de Hilux misturado com Rampage. Que isso? É uma mesclagem de uma coisa com outra. Isso mesmo. É, mano. Isso mesmo. Mistureba das duas caminhonetes e dos picapes. Legal. Vamos continuar. Um descanso pós-show. Temos também a nova casa da vizinhança. Eu aposto que após um dia cheio de música, dança e diversão no XD Festival, você estará louco pra relaxar e carregar as energias para o dia seguinte. A maior parte, todo mundo vai poder aproveitar essa nova casa e será disponível pra compra por moedas. Olha só que legal, galera. Uma casa nova por moedas aqui no PKXD com um estilo diferente, ó. Uma casa meio que da vida real mesmo, o estilo, mano. Talvez já seja um plano meu pra fazer vocês todos dormirem em casa e não na fila pra um show da Serena Serenata. Mas eu jamais admitiria isso. Vamos ver aqui como é que é a casa por dentro. Olha, a imagem tá ampliada. Galera, olha só que legal. Uma casa com design de vida real mesmo. Uma casa meio estilo norte-americano, né? Olha só, mano. Que top. O PKXD mandou bem. Então, em qualquer momento, chega aí a casa e vai ser por moedas. Vamos dar uma olhada nos cômodos e dentro, né? Vamos ver como é que é a divisória dessa casa. Olha, a casa, então, ela tem três cômodos, rapaz. Ela tem a parte principal e tem duas partes aí no fundo, tá vendo? Será que tem escada também? Nessa imagem que eles disponibilizaram, não temos mais alguma imagem além dessa. Mas, de qualquer maneira, uma nova casa aí pra gente no PKXD e por moedas. Que show, mano. Legal demais. Gostei. Mandou bem, PKXD. Vamos continuando o spoiler. Afinado e na batida perfeita. Mas a música não vai parar. Nem mesmo dentro de casa. Se prepare para uma verdadeira sintonia... Sinfonia, desculpem. Sinfonia com a nova mobília de teclas musicais. Agora você pode dar vida à sua criatividade e compor músicas favoritas. Cada tecla é uma nota musical, com emissão sonora de verdade, permitindo que você brinque de músico sempre que quiser. Crie um parkour com letras perfeitas para a sua composição e treine para acertar o tempo para se tornar o próximo PKXD. Meu Deus, era Beethoven, né? Que que é isso? Olha só, galera. Então a gente pode ter notas musicais aí no parkour e vai sair o sonzinho das notas. Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó bemol, Dó sustenido, Dó com quarta. Meu Deus, Lá sustenido. Legal, olha. Agora sim, vai ter várias opções aí nas notas musicais. Muito show. Vamos continuando que o spoiler tá quente. Eu disse pra vocês que o like e a inscrição é muito importante e traz positividade. Chegou a notícia que o mundo não acreditou. Opa, criei ótimos fofoqueiros. Vocês não perdem uma única pista, hein? Mas fofoca boa nunca sai da boca do povo mesmo. Eu entendo. É, vamos lá. Nos seis primeiros dias de XD Festival teremos um item novo disponível por apenas uma moeda. Atenção, o resgate pela loja é por tempo limitado. Então não se esqueça de conferir a line-up do festival diariamente. Presentes não resgatados em um dia não poderão ser obtidos posteriormente. E o prazo de resgate por presente é de 36 horas, depois que ele ficou disponível. Então galera, aquela roupa que vazou no passado, ela é uma roupa que vai ficar disponível aí pra gente resgatar por apenas uma moeda no PK-XD. Lembram que eu tinha mostrado pra vocês essa roupinha que vazou com os administradores? Então, essa roupinha vai ser apenas uma moedinha. Tecnicamente grátis, né galera? Itens grátis aqui, além da casa por moedas, vai ter item grátis aí. Uma moeda e item grátis. Porque o tempo que a gente fica no PK-XD já vai ganhando moeda. Olha só, então tem camisa, tem bermuda, calça, jaqueta. E como eles falaram, tem que resgatar. Porque se não resgatar, depois não vai dar mais pra resgatar, tá bom rapaz? Olha só, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias pra resgatar os itens. 6 dias diferentes. Meu Deus! Bom galera, e no final a Gossip Girl disse que criou uma lista, uma playlist no Spotify. Dela e dos administradores que eles mais gostam de música. Eu não vou colocar isso aqui, porque pode dar copyright, direitos autorais aqui no vídeo. Beleza? Então agora eu volto com vocês pro PK-XD. Nova atualização, X The Festival, está chegando. A gente vai coletar informação se a atualização, ela chega na quinta-feira, na quarta, ou se vem na sexta. Porque o Halloween, o dia 31, galera, vai cair na quinta-feira. Então pode ser que a atualização, ao invés de chegar na quinta, chegue na sexta, dia 1º de novembro. Eu preciso dessa informação e posto pra vocês aqui no canal assim que tiver. Beleza? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, confira os vídeos do palhaço também que tem código, mano. E a história tá bem legal, o RP da vida real. Valeu galera, até a próxima e tchau. Tamo junto! Tchau!